Então me chote Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um cartigo Já chega, amor Pode voltar Isso é Rodrigo Silva, ouvir, meu irmão Então me chote Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão A solidão vai acabar comigo Menininha, meu amor Se quem amor não voltar Se você quis só me dar um cartigo Já chega, meu amor Já chega, amor Pode voltar Segura aí que eu quero ver, menininha Eu falei que ia ser diferente, Lulã Grava aí, neném da WL School